Fala jovens, então hoje no vídeo de hoje vamos fazer o unboxing da Tractor Control S4 e um breve review, depois eu vou fazer um vídeo dela tocando, eu tocando ela, pois é uma controladora que eu gosto muito, já usei algumas vezes e vou falar um pouquinho do que eu acho dela pra vocês, beleza? Então, bora! Essa é a criança, basicamente ela tem 4 canais, uma controladora normal de 4 canais, porém ela tem o Raptor Drive, que é esses pratos aqui que ele gira igual ao vinil, você pode colocar pra não virar ou pra virar. Cara, eu já toquei algumas vezes com o prato girando e é tipo assim, sensacional, você consegue controlar igual ao vinil, tipo a música tá avançando muito rápido, você segura aqui assim ó, aí ela volta e tal e é muito boa. Não, você não vai, foi aqui. Eu montei onde você dá pra comer. Ah, tá bom. Você vai pra outro vídeo? Não, eu não corto. Então ela é de 4 canais, tem essa tecnologia do Raptor Drive e é muito legal. E vamos, quer ver o que tem dentro da caixa ou não precisa? Dentro da caixa tem uns negocinho aqui ó, adesivo, manual, CD e uma propaganda do Sounds. Eu não sei o que tem aqui dentro. Enfim, isso não importa. O colante é legal, mas eu não vou usar agora. Então vamos lá desse ponto. Aqui dentro tem o transformador, a cadeia disso que tem, uma caixinha, bem legal. Cabo USB, transformador, tem várias pontas pra você poder usar pra qualquer lugar. Depois eu mostro as fotos aí. Aqui eu vou usar isso aqui. Pra colocar é muito simples, só pega aqui, encaixa, olha o barulho. Escutou, beleza. Tá pronto. Só ligar ali, coloca atrás e acabou. Vamos botar a fala dela aqui. E dentro da caixa não tem mais nada. Tem mais um DCLD que é pra não pegar a umidade ainda da caixa. E o silêncio. Voltando a falar dela. Então, aqui na frente logo a gente vê pra colocar o tipo de crossfader que você quer. Aqui, pra você colocar que lado você quer que o crossfader funcione. Se você quer do lado A ou do lado B. Entrada de microfone, que é no deck D. Som, você tem o fone, você tem a pré escuta né. Tanto o P10 quanto o P2. Aqui em cima dos dois lados você tem o rack de efeitos. Aqui, agora você tem, em vez da Tractor S4 MK2, que você tinha só o 9 no meio pra você escolher a música. Aqui você tem dois. Um de cada lado. Então, você consegue escolher a música nesse canto aqui, desse lado, nesse canto aqui, desse lado. Aqui tem a parte de ganho. E pra selecionar os efeitos que você quer. Um, dois. De cada deck. O ganho. Pra você colocar se você quer a fonte externa ou microfone. Você aperta esse botãozinho aqui no meio. Filtro. Seção de Color Effects, que é muito legal. Você pode colocar um efeito independente em cada canal. Então, você pode usar um filtro no D. Um eco no B. Um delay no A e o outro no C. É muito legal isso. É muito bacana mesmo. Aqui a gente vê a seção do Master, né? Do volume Master. Aqui é pra ligar o Quantize e o Snap. Aqui é o volume do retorno. Que eu já falei com Color Effects. Aqui é a parte do fone de ouvido, pra você ir split ou não. E o volume. Os faders, né? Ou pra você fazer a pré-escuta aqui. Crossfader. Pitch. Aqui os jog. Aqui você consegue fazer ele girar o disco ou parar, né? O rapid drive. Ligar o motor ou desligar. Ou travar ou até mesmo arrumar o grid. Eu não gosto de arrumar o grid aqui. É o rumo do mouse mesmo. Mas essa é uma particularidade minha. Aqui dos dois lados a gente tem as telinhas. Para poder fazer o beat jump. Para você poder visualizar a onda da música. Isso é muito legal. Ajuda muito. Você não olhar para até o notebook. É muito bom isso. Tamanho de loop. Esse tipo de coisa. A gente vai desativar o loop. Enfim. Para você selecionar o deck. O A e o C. O B e o D. De cada lado. Do mesma posição. Quick Play. Eu uso Hot Cruise. De cada lado. E aqui tem os Stings. E o Samper. Que eu também não uso. Não uso nem Stings nem Samper. Eu acho que isso... Sei lá. Eu não uso. Eu prefiro usar quatro músicas inteiras. Mas. Raramente. Eu uso um Samper. Mas. Eu prefiro colocar o Samper no deck mesmo. E eu picoto ele aqui direto. E eu uso assim desse jeito. Então. Vou para a parte de trás aqui. Rapidinho. Para me enrolar. Aqui na parte de trás. Tem o Power. O botão de ligar aqui. Vou botar o... O conector de energia aqui. Aqui o USB. Aqui tem o hub USB. Muito legal. Dá para você carregar o celular. Dá para você ligar uma Tractor XU aqui. Ele é um hub. Então. Você pode ligar qualquer coisa aqui. Ou carregar o celular. Ou qualquer coisa. Eu uso para carregar o celular. Aqui aquele negócio que tira o CPG Server até hoje. Que o povo fala que. Põe um cadeado aqui. Para travar o acometo no lugar. Ninguém usa isso. O microfone no deck C. Aqui na frente no deck D. Aqui no deck C. As entradas né. Você pode usar o mixer. Tipo. Só o mixer. Você pode usar só o mixer. Para controlar quatro coisas por fora. Lembrando que fono. Só tem no A e no B. Certo. No C e no D. É o microfone. Retorno. Em P10. Prefiro muito em P10. E a saída agora é muito boa. Agora eles tem XLR. Que é esse cabo aqui. Igual no microfone. E RCA. Então. Muito bacana. O peso. Um pouco mais pesado que a outra. Por causa do motor. Tamanho um pouco maior também. Do que a MK2. Mas assim. Para você ter tudo aqui na mão. Cara. É sensacional. Eu super recomendo. Eu já toquei várias vezes com ela. E depois dos próximos vídeos aí. Eu vou fazer. Um vídeo dela tocando. Para vocês verem o potencial dela. E o que dá para fazer. Eu vou explicar um pouco mais detalhado. Mas basicamente é isso. Beleza. Então é isso aí galera. Então é isso aí jovens. Nos vemos nos próximos vídeos. Então. Tamo aí. Tractor. I love you.